Fala galera do canal Santos Motofilmador, aqui quem tá falando é Santos Motofilmador Pra honra e glória do Senhor Jesus, sempre Fazer um vídeo aqui pra mostrar um pequeno grande defeito que deu na moto E fica uma dica aí pra todos vocês, pra todos nós Tá sempre fazendo a revisão aí galera, sempre dando uma olhada na Sempre que possível né, dando uma olhada na parte elétrica da moto Nos fios, quem sabe mexer vai tentar resolver o problema Agora quem não sabe, procura um mecânico, um eletricista, dependendo do que acontecer Minha moto, deu esse problema aqui Retificador de voltagem Ele deu um curto Não sei se aqui vai dar pra filmar legal aqui Mas se não der, eu vou deixar as fotos aí Ele deu um curto aqui que ele derreteu Derreteu a tomada Essa daqui é uma nova que eu comprei, já já mostro o que eu tive que fazer Vou ver se a antiga tá aqui Olha a antiga aqui O que que aconteceu Não parece né, mas aqui na esquerda aqui, olha lá Como é que ele juntou Aí derreteu Aqui em cima vai um fio vermelho Minto, em cima não, acho que aí embaixo pega o vermelho Em cima pega o branco, olha lá Como é que derreteu, tá vendo Aí fecharam o curto Aí derreteu essa parede aqui Aqui atrás tá legal Mas eu tive que improvisar uma tomada nova O retificador Eu comprei pela internet Vai chegar A moto está até aqui no serviço aqui Deixei dela aqui Não tem como ir pra casa Sem essa peça Não tem como ligar a moto sem essa peça Tá Que ela é que Que manda Ela é que Que transforma a energia que sai aqui do Esse aqui é o retificador E aqui vai o extrator Aí sai a energia do extrator O retificador Transforma a energia Diminui a intensidade Vai jogar um pouco pra bateria Pra dar uma carga na bateria E o resto pra alimentar o sistema Tá Então aqui, olha Esse aqui são os fios que pega nele O retificador Esse daqui Derreteu Esse aqui é o positivo que eu falei Ficou fechando curto O daqui derreteu Se vocês repararem Até pra ver uma pontinha preta nele aqui Hoje é Segunda-feira, dia 11 Isso aconteceu foi semana passada Já tem quase uma semana Mas eu fui e comprei o retificador Da marca Magnetron Vou sentar um pouco aqui Calma aí Ali ela Sentar um pouquinho aqui Tá no meu horário de almoço Então, voltando aqui Eu comprei o retificador Da marca Magnetron Vai chegar Comprei pelo Shopee Paguei 84 reais nele Ah, mas por que você não foi aqui na loja aqui Pesquisou ali R11 Galera Eu não achei Da marca Magnetron Nas lojas aqui R11 Na Look Na loja que eu compro aqui Na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro Tá Eu achei uns paralelo Então não vou botar peça paralela Até porque os paralelos que eu achei E eles não quiseram me falar a marca Que não tem marca Tá em torno de 79 80 reais Então eu optei por comprar pela internet Uma marca que todo mundo conhece Que é a Magnetron Né Então não faz mal Espero Pra botar uma marca boa Comprei semana passada Foi semana passada Por incrível que pareça O vendedor só postou hoje Segunda-feira Dia 11 Eu entrei agora pra ver O cara postou agora Agora que eu tô dizendo A parte da manhã Já são meio dia Hoje Então É complicado Outra coisa também A tomada Que derreteu Tive que desmontar Essa tomada toda Dali A tomada que derreteu Eu não achei essa tomada Não acha essa tomada Pra comprar Tá galera Então o que que eu tive que fazer Vou dar um pause aqui Voltando aqui Aí ó Olha o mistério O que que eu tive que fazer Essa daqui é original Eu fui na loja de som Comprei um rabicho Isso aqui é rabicho Que os caras falam Pra botar som automotivo Cujo A tomada É igual É a mesma coisa Igualzinho Só tive que Raspar um pouco aqui Porque ele tem esse ressalto aqui Pra poder encaixar aqui Pra poder encaixar aqui Senão ela não ia encaixar Tô com a mão só aqui Tá vendo Ela não tava encaixando O relevo Tava batendo aqui Tava maior Esse relevo aí Esse foto O vídeo tá ficando longo Mas tá bom Tá bem explicativo Pra ficar uma dica aí Pra você estar sempre dando uma olhada Examinando A elétrica da moto de vocês Grande ou pequeno porte Aí eu fui lá E comprei esse rabicho Mas antes Eu levei essa peça aqui Aí junto com o cara da loja lá Eu medi Eu fiz essa medição Aqui De largura aqui Essa medição aqui Repara que é original Ela não tem esse ressalto Essa paralela que tem Mas fora isso O encaixe é o mesmo Então fica a dica Se caso acontecer com vocês Vocês não encontrarem Em lugar nenhum Vai na loja de som automotivo E pesquisa E procura Tá? Assim que chegar Eu vou estar fazendo um vídeo Da instalação Mas não tem mistério É só colocar o novo lá no lugar Encaixar a tomada aqui E pronto Eu vou fazer a medição Que eu fiz Com o multímetro E tudo certo Ah Santos O que aconteceu Pra tu descobrir esse defeito Aconteceu o seguinte Eu voltando pra casa Tava pilotando de boa Aí eu olhei pro painel O marcador de combustível Tava Tava descendo Tava indo lá pro esgotado Falei ué Estranho Tinha botado gasolina Tinha meio tanque Aí eu fiquei Me bateu o desespero do que? Eu pensei que tava vazando gasolina Falei Pô Tava vazando gasolina Falei Pô Se tava vazando gasolina Ela tava vazando aqui No meu pé Na minha perna Aí encostei a moto Pra dar uma olhada Diz que eu encostei a moto Pra dar uma olhada Pra ver se tava vazando gasolina Ela foi Apagou Desligou Até então Pra mim Tinha vazado gasolina Alguma coisa Aí desci da moto Olhei Pô Beleza Não tinha marca de vazamento Nenhum De nada Falei Beleza Vou continuar Seguir minha viagem Aí virei a chave Luz não acendeu Não acendeu a luz do neutro Né Que é a luz verde Não acendeu nada Aí apertei o start A moto nada Falei Aconteceu alguma coisa Aí Tentei botar lá no tranco Nem no tranco pega Galera Quando é assim Nem no tranco pega Por quê? Porque ele rouba a carga toda Da bateria A bateria A bateria zerou Zerou Não tava carregando Tava fazendo nada A bateria zerou Aí eu fui Tive que empurrar Né Aí dei meu jeito Pra chegar em casa Graças a Deus Cheguei em casa Outro dia Fui tentar diagnosticar Ver qual era o problema Da moto Aí eu fiz uns testes Com multímetro Aí eu vi que a bateria Até então Eu não sabia disso Né Eu vi que a bateria Tinha descarregado Falei Pô Problema na bateria Eu acho que A bateria Deu ruim Beleza Dei um tranco A moto pegou Aí vim trabalhar Chegando aqui Chegando aqui No serviço O que que aconteceu? Pra mim ir embora A moto não pegou Falei Ué Eu falei Ah vou ter que examinar Vou começar a examinar Aí fui Desmontei de novo Aí dei um tranco nela Pra dar tranco Galera Não precisa ficar Empurrando moto Pra cima e pra baixo Não Fica a dica aí Mais uma dica Vocês jogam a terceira Minha moto Como é minha moto Tem cavalete Joga uma terceira Não precisa segurar Embreagem nem nada Dá uma girada Dá só uma rotação Na roda Pronto A moto já pega Automaticamente Você corre ali Com a mão mesmo Joga Joga no neutro Aí botei a moto Pra pegar no tranco Assim Aí fui com o multímetro Medir a bateria A bateria Tava com 12 Acabou aqui em 11 Acabou aqui em 10 Acabou aqui em 9 8, 7 Falei Ué Alguma coisa roubando carga Aí ela Pô 8, 7, 6 Desligou Sozinho Falei Eu hein Aí eu comecei a desmontar Falei Pô Deve ser o extrator Aí desmontei Ali Depois que a coisa Eu faço um vídeo Pra vocês aí Como é que faz o teste Nos três fios ali Aí desmontei Peguei o multímetro Novamente Aí botei Pra testar O extrator Tava de boa Falei Beleza Aí tirei o banco Quando eu fui no Quando eu fui no Retificador Eu falei Achei o defeito Por quê? Já tava tudo Queimado Derretido Aqui A tomada Não consegui Tirar a tomada Porque a tomada Derreteu Agarrou Aqui Cadê? Vou deixar a foto Aqui Aí a tomada Agarrou Aí eu falei Descobri o defeito Porque não era O O coisa Não era O extrator Não Poxa Confunda Essa peça Aqui O retificador Eu tinha testado Vi que não era O extrator Aí eu fui O retificador Quando eu Olhei Quando eu já vi Já vi logo o defeito Falei Derreteu tudo É o retificador Mesmo Aí pronto Desmontei Aí botei ele também Testei ele no multímetro Tem como testar aqui Se o do positivo Para o negativo Não pode estar fechando o curto Tá? Depois com a coisa Eu faço um vídeo aí Também para mostrar Quem estiver vendo o vídeo Até agora Deixa um like aí Para fortalecer E é isso aí Aí testei aqui Nada Falei Eu tenho que encomendar Um Um novo Aí fui na loja Procurei Procurei Não achei Da marca que eu queria Que é o Magnetron Aí só consegui Achar na internet Aí achei o Magnetron Magnetron na internet Então Tô esperando ele chegar Por isso que tá Tá um pouco sem vídeo aí Foi até bom acontecer isso Vindo pro trabalho Porque Esse mês ainda Eu vou tirar férias E eu pretendo Dar um enrolé aí Fazer uma pequena viagem E trazer um vídeo Pro canal Valeu galera E é isso aí Espero que todos Tenham visto até aqui Tem 12 minutos E 55 de vídeo E Vamos que vamos Afinal de contas É Santos Moto Filmador Para a honra e glória Do Senhor Jesus Valeu Valeu Fui Tchau